E aí, paixão? E aí, Bené? E aí, Igor? Colômbia? Colômbia? Putz, eu já esqueci tudo que eu perguntei. Você é uma anta. A Europa é tão grande. Não, não tenho a menor noção. Não tá na Inglaterra. Não tô falando igual o LED. Acabou os países da Europa tudo. Cara, ele é muito igual a uma lhama, cara. Olha, é uma lhama. Chegando, hein? Que que é isso? Comemora, palhaço. Um safado. Haja coração, amigo. Bola Quadrada começando com uma grande rivalidade aqui. Dia de revanche no Bola Quadrada. Dia de maratona, quem sou eu? Com o Igor Rodrigues, o Paulinho, que é da casa. E Magno Navarro, essa dupla maravilhosa de apresentadores. Magno, tá 1x0 pra ele, hein? Tá na hora de empatar isso aí. É aquilo. O jogo da volta é sempre o mais emocionante. O jogo da volta é o que guarda as melhores histórias a serem contadas. E pode ter certeza que essa história começa a virar hoje. O Magno tomou a virada. Patética, era a primeira vez que a gente se enfrentou. Patética. E outra. Vocês pegaram um dia aqui que eu estou furioso com o Magno. Então, assim, eu tô vindo com sangue nos olhos. Eu não quis nada, cara. Essa sua furia é desnecessário. Você é um desnecessário. A palavra do dia para Igor Rodrigues é desnecessário. Eu não vou ganhar. Eu vou trucidar o Magno. Para quem quiser ver o primeiro jogo, foi Trending Topics, né? Foi Trending Topics. Tá lá no ge.globo barra bola quadrada. E como eu disse, maratona quem sou eu. O próprio Igor já perdeu nesse jogo para o Babu Santana. Nossa participação mais que especial aqui. São quatro coisas que vocês têm que ir acertando com perguntas de sim ou não. O primeiro é um clube, segundo estádio, terceiro jogador em atividade e quarto, uma pessoa do esporte da Globo. Quem acertar a quarta coisa primeiro é o grande campeão. Então, vamos começar. Eu vou deixar, né, Igor? Você é da casa. Vou deixar o Magno começar perguntando. Eu só quero ver. Eu só quero ver a dificuldade. Magno começa perguntas de sim ou não para clube. É um clube de São Paulo? Não. É muito burro, cara. Tá jogando a pressão, hein? O meu clube está na Europa? Não, Igor. O seu não está na Europa. Ah, e só para trazer as boas energias, já que você falou que o Babu ganhou do Igor. E nesse jogo... E aí, paizão? E aí, Bené? E aí, Igor? Você sabe de toda a minha história, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei. Esse clube tem três cores? Não. Meu clube está na América do Sul? Sim. Meu clube é da... Colômbia? 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 Não, eu estou adorando que são perguntas específicas. Ele quer ir na cravada. É, ué. Meu clube é brasileiro? Seu clube é brasileiro, sim, Igor. O meu clube está no Nordeste? Não. O meu clube está no Nordeste? Não. Putz, eu já esqueci tudo que eu perguntei. O meu clube está na Europa? Sim. O meu clube, Thiago, está na região Sul? Seu clube está na região Sul, sim. O meu clube foi campeão da Champions League? Não. Isso já me dificulta muito. O meu clube está no Rio Grande do Sul? Não. O meu clube está em Portugal? Não. Damn it! Oh, shit! O meu clube está em Santa Catarina? Sim. O meu clube está na Alemanha? Não. A Europa é tão grande. O meu clube está na Série B? Não. O meu clube tem um astro do futebol internacional? O que seria um astro? Ah, não. Olha lá, olha lá. Começou. Começou. A, 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 a... Cara, não. Não tem um astro. Um grande jogador. Astro, astro. Tá, tá, tá. O meu clube é a Chapecoense? Pé, resposta errada. Não é a Chapecoense. Magno. O meu clube está na Inglaterra? Não. Ih, meu Deus. Esse jogo envolve sorte também, né? O meu clube é o Figueirense? Não é o Figueirense, seu clube. O meu clube, ele está ali na... Ali, você pegou aqui, caiu aqui nas Américas, você sai das Américas aqui, indo ali pelo alto, você já cai ali na coisa de Ucrânia? A pergunta é se o clube é da Ucrânia, é isso? É, pô. É o que é? Você sobe o alto, sobe, alvo, desce, passa a Tijuca, Grajaú, vem ali a Ucrânia. Meu clube está ali? É a região da Ucrânia? Não, não. Não, não está na região. Meu Deus do céu. O meu clube é o Criciúma? Seu clube é o Criciúma, Igor Rodrigues. Você vai para a próxima. Vamos, 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 vamos. Ah, cara, muito graça para ele, meu irmão. O Igor já vai para estádio. Vamos, vamos. Mas está perto, né, Magno? Você já tem uma noção ali. Não, não tem a menor noção. Não está na Inglaterra. Não estou falando gol led. Está na Inglaterra. Não está na Inglaterra. Não está na Alemanha. Não está em Portugal. O meu clube, ele está na Espanha? Não. Ah, bicho. Sempre bom lembrar que você gastou uma pergunta sobre a Ucrânia. Então vai... É, você é uma anta. Não, sempre bom lembrar que ele gastou uma pergunta do nada que era, o meu clube está na Colômbia? Colômbia. É só para fazer isso, cara. Ele quis falar. Pelo menos era uma boa música. Eu lembrei aí uma bela canção. O estádio, ô Berné, está na Europa? Sim, seu estádio está na Europa. O meu clube joga no estádio que está na Europa? Brincadeira. O meu clube, ele está... Não está na Espanha, não está em Portugal, não está na Alemanha, não está na Inglaterra, não está na Ucrânia. O meu clube está na Itália? Não. Acabou os países da Europa tudo. Acabou. Não acabou, não acabou. O meu estádio, meu estádio, está na Espanha? Não. O meu clube está na Holanda? Não, cara. O meu estádio, ele já teve jogo de Copa do Mundo nele? Sim. O meu clube está na França? Sim, Magno, seu clube está na França. O meu clube está na França. O meu estádio está na França? Não. O meu clube está na primeira divisão da França? Sim. O meu estádio, França, Alemanha e Espanha, não. O meu estádio está no Reino Unido? Não. O meu clube já foi campeão francês? Sim. O meu estádio está na Itália? Sim. Desculpe, desculpe, Bené, desculpe, Igor. Eu gostaria de saber se o meu clube, ele é o Lyon. Não é o Lyon, seu clube. O que é um absurdo que eu acho que deveria ser. Deveria ser, deveria ser o Lyon. Porque eu joguei no Sport, eu joguei no Vasco, eu joguei no Lyon e eu sei a grandeza do clube, que é o Lyon. Vou fazer uma pergunta inteligente aqui. O meu estádio tem mais de um nome? É conhecido por mais de um nome? Isso era a pergunta inteligente dele. Ué. Se tem um nome oficial e um nome popular, é isso? Tipo o Newton Santos e o Guenhon? Não, assim, se ele tem um nome para uma torcida e um nome para outra, entendeu? Ah, tá. Você me perguntou de um específico, todo mundo sabe. É. Não. É. Era mais fácil de falar o nome. É muito burro, é. Muito burro. O meu clube é o Mônaco? Certa resposta, Magno. Demorou, mas chegou. Chegando, hein? Que que é isso? Já vai para o estádio. Botou a mãozinha aqui, Pepe. Cara, o que eu vou fazer agora, hein? O meu estádio, Bené, é o São Paulo. É também. Agora conhecido como estádio Diego Maradona. Diego Maradona, Bené. Foi o Magno chegar no estádio que você pulou para outra etapa. Comemora, palhaço. Que isso? Vamos lá, Magno. Vai que você... Ele é desnecessário, eu estou falando. Quando eu falo que ele é desnecessário, eu ninguém acredito. O meu estádio está na América do Sul? Seu estádio, sim. Está na América do Sul. Eu sou um jogador brasileiro? Não. O meu estádio está no Brasil? Sim. Bom, bom. É bom que tem 8 mil estádios. Eu atuo no futebol brasileiro? Não. O meu estádio está na região sudeste? Não está. Eu jogo em um dos grandes clubes do mundo. Os gigantes, né? Os gigantes. Sim. O meu estádio está na região nordeste? Sim. Bem, bem. Está chegando, mano. Eu gosto de perguntas, sim, que não é subjetiva. Está chegando, hein? Eu jogo... Sai daqui, meu filho. Eu jogo a Premier League? Sim. Um safado. O meu estádio está na Bahia? Não. O meu jogador, Benner, ele atua por um clube que tem um treinador espanhol? Não. O meu estádio, ele é de Serie A? Não. Óbvio que não, Magno. O meu jogador, ele atua num clube que o treinador é alemão? Não. O meu estádio está em Pernambuco? Sim. Ah, meu querido. Então, espera aí. Eu jogo no Manchester United? Não. O meu estádio é a Arena Pernambuco? Não é a Arena Pernambuco. O meu jogador atua na linha de defesa ali para trás? Leia-se, laterais, zagueiros e goleiro? Não. O meu estádio é os aflitos? Sim. Certa resposta, Magno. Vai para a terceira etapa, que é jogador em atividade. Entra no mesmo nível agora de jogo do Igor, apesar do Igor ter mais perguntas feitas, né? Mas vai que dá. Eu jogo no Tottenham? Sim. Tá, então agora eu já vou pensar aqui no Tottenham. Que isso? Magno Navarro entrando na terceira etapa, jogador em atividade. Agora, agora. É um jogador brasileiro? Não. Eu sou um jogador, Bené, sul-americano? Não. Eu sou um jogador, Bené, sul-americano? Sim. Ah, eu vou começar a chutar. Eu sou atacante? Sim. Ah, vou começar a chutar. Eu sou atacante? Sim. Ah, cagada, mano. É, eu sou um som? Você é o som. Certo. Ah, cara. Como? Se você é o som... Mas vamos lá, Magno, você tem boas respostas, dá para chegar. Eu jogo na América do Sul? Sim. O que eu sou agora? Você é uma pessoa do esporte da Globo, Igor. Sou, Bené. Comentarista? Não. Eu até então jogo na Argentina? Não. Eu sou repórter? Não. Eu sou chileno. Chilenito? Não é chileno. Cara, ele é muito igual a uma lhama, cara. Ele é igual a uma lhama. Olha, é uma lhama quando ele chega assim e olha lá. Olha ali. Eu sou um narrador. Você não é um narrador. Eu jogo no Brasil? Sim. Eu sou um apresentador? Sim. Eu jogo na região sudeste? Sim. Eu sou um apresentador de programas do Sport TV? Não. Será que estamos chegando na última curva? Eu jogo em Minas Gerais? Sim. Eu apresento o Globo Esporte? Sim. Haja coração, amigo. Agora só uma virada épica para o Magno. Eu sou o Vargas? Não é o Vargas. É, eu vou começar a chutar. Eu sou o Felipe Andreoli? Você é o Felipe Andreoli e é o grande campeão. Tudo normal. Tudo normal. O Magno já está até com dor de cabeça. Mais uma derrota. O Tanahara é o seguinte, Bené. Existe o Magno Navarro. Que é excelente, cara. Excelente. O cara é um excelente apresentador. Imita todo mundo. E existe o Igor Rodrigues. Que é o conhecimento. Entendeu? E joga. Vai ganhar. Entendeu? É isso. A gente faz assim, ó. E aí eu quero só aqui fazer um pedido aqui ao Bola Quadrada. Ao qual eu faço parte. que eu quero jogar de novo contra o Magno. Mas é para, ó. Ó, ó. Suba nele. Ó. Um atrás da outra. Só para finalizar aqui, o do Magno era agora o Marcelo Moreno. Era a resposta. Era o próximo que eu ia, meu irmão. E o último era o Lucas Gutierrez. Tinha um apresentador para cada lado. É isso. 2x0 no placar geral para Igor Rodrigues. Mas eu acredito em você, Magno. Acredito que você vai voltar mais vezes. Não, tem que acreditar. E vai buscar essa virada. Às vezes eu busco. Vai ficar murchinho hoje. Eu busco o entretenimento. Eu trago o entretenimento, o humor, a leveza para cá. E aí, essa coruja fica aqui só buscando a rivalidade. Só buscando o jogo. O clima tenso. Então é isso. Para mais episódios do Bola Quadrada, vai lá no nosso canal no YouTube. O canal do GE. Também no ge.globo.bolaquadrada. Só na Magno. Outros episódios. E tamo aí. Bob e hoje a gente não tá na área. Um lado tá feliz, comemorando. O outro botou a máscara para ir para casa. Vai para o estúdio. Vai, ó. Próxima. Vem. Vem, Tom.